Ela me chamando pra fuder, eu falo Paquinha branca estranha, parecendo a Carrie Ela me chamando pra fuder, eu falo Paquinha branca estranha, parecendo a Carrie Teus peitão, parece balão Debaixo da cama, eu guardo a merda do canhão Ela quer fuder, teus caras fodão Ela te lavou porque ela te acha cuzão Eu amo a bitch, smack the bitch, eu pego a blick Perdendo no cara de atirar, acho que ele tá contigo Eu não foto ela, ela só tá xilinha Eu pego essa merda e te furo com a minha bitch Ela me chamando pra fuder, eu falo Paquinha branca estranha, parecendo a Carrie Tchau, tchau.